Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Estamos na quinta noite da poderosa campanha de fé, vinde a mim e eu vos aliviarei. O relógio marca meia noite é um momento especial para nos colocarmos diante da presença de Deus. Eu tenho uma palavra poderosa da parte de Deus para compartilhar com seu coração. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta quinta noite de campanha, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Não esqueça de deixar o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escrever o seu pedido de oração e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Assim você estará sendo um canal de bênçãos na vida de outras pessoas que serão alcançadas por esta tão abençoada campanha. Vamos meditar na palavra desta noite. Mateus capítulo 11, versículo 28 Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos vivenciando dias de grandes desafios, grandes batalhas, constantemente. Nessa quinta noite de campanha, é uma noite especial. Ao relógio marcar meia-noite em ponto, nós já temos uma convicção de que nós estamos agora vivenciando os primeiros segundos, os primeiros minutos do primeiro dia do ano de 2023. Um ano profético, um ano de bênçãos e de vitórias que Deus já designou para as nossas vidas. E vamos iniciar este ano novo que se inicia, com os pés firmados na rocha que é Cristo Jesus. Buscando a sua presença, a sua justiça e a sua vontade, e confiando que as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu não sei como está a tua situação e nem o que você está passando e enfrentando, mas de uma coisa é certa nesta madrugada, o Senhor te trouxe até este momento de fé para lhe dizer, vinde a mim todos os que está descansados. Se você está levando um peso, uma carga sobre a sua vida que te cansa, te fadiga, é hora de experimentar do jugo suave e do fardo leve do Senhor. É tempo de desfrutar das grandezas de Deus. É tempo de se aproximar a Dele, de se entregar a Ele, de buscar a Ele, de estar cada vez mais perto da vontade e da direção de Deus. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Queridos, vinde a mim, eu vos aliviarei. É uma palavra designada, direcionada da parte de Deus a todos. A todos aqueles que estão cansados, cansados de lutar, cansados de perseverar, porque já lutaram tanto e as forças estão fracas. O Senhor está dizendo, vinde a mim. Eu quero trazer o alívio sobre a tua vida e a renovação, a restauração, o fortalecimento que você precisa. Você que está cansado de viver uma vida em que parece que não sai do lugar. Você que está cansado de ser humilhado, de ser humilhada. O Senhor está dizendo, vinde a mim, eu vos aliviarei. O tempo da honra está chegando na tua vida. Você vai cantar o hino da vitória. Esta prova, este deserto, não vai parar você. Deus está lhe provando para lhe aprovar. Permaneça firme. A palavra de Deus nos diz, o sábio Salomão, expressa dizendo que se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pouca. Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, por maior que sejam as lutas, nós confiamos que Ele nos dará a vitória. Este gigante que tem se levantado dentro da tua casa vai cair por terra hoje. Esta perseguição no teu trabalho, que de todas as formas estão tentando te prejudicar, Deus está entrando com providência hoje. Ele manda te dizer, vinde a mim. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o enquanto está perto. Somente o Senhor tem palavras de vida, palavras de vida eterna. Quando Ele expressa dizendo os que estão cansados, os que estão oprimidos, é porque tem situações que nós invenciamos na vida que nos oprime. Quantas pessoas vivem constantemente oprimidas, debaixo de opressão, debaixo de um peso, de uma carga negativa, que tenta te convencer a desistir, que tenta te convencer a parar, que tenta te convencer que você está sozinho nesta batalha, está sozinha nesta peleja. Esta opressão que a cada dia te puxa para baixo, que a cada dia faz com que você recua, com que você venha retroceder. É essa opressão que tenta de todas maneiras te arrancar do propósito que Deus projetou para a sua vida. vai cair por terra agora, porque Deus está dizendo, vinde a mim, e eu vos aliviarei. São palavras de promessa. Deus é zeloso para cumprir com todas as suas promessas. Ele é fiel para prometer e é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Alegra o teu coração. Inicie este ano de cabeça erguida. Aquilo que você não conseguiu conquistar no ano de 2022, eu profetizo da parte de Deus que em 2023 você vai conquistar. Você vai prosperar. Você vai alcançar aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Confia, acredita. Porque tudo é possível ao que crer. Acredite no poder da palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Esta palavra é para você e isso, você mesmo. É com você, homem. É com você, mulher. Deus marcou este momento para lhe dizer que Ele vai trazer alívio. A vitória é sua pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus. vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Vamos unir as nossas forças em um só propósito agora e clamar a Deus em oração. Meu Deus e meu Pai. Oh, Deus da Bíblia, Pai das luzes, Príncipe da paz, Senhor, eu clamo e intercedo por essas vidas agora, por essas causas, causas na justiça, por esta pessoa que está à espera, na fila, esperando por uma UTI. Senhor, eu clamo a Ti por este jovem que está na prisão. Traz o livramento. Oh, Deus, eu decreto, eu profetizo uma nova oportunidade na vida deste rapaz. Que ele venha recomeçar na Tua presença. Eu intercedo pela vida daqueles que estão nos hospitais internados, lutando pela vida. Eu intercedo pela vida daqueles pais que constantemente têm orado, clamado a Deus pela libertação de seus filhos que estão no mundo do alcoolismo, no mundo das drogas. Socorre, meu Deus, com o Teu poder. Este jovem, esta moça, não vai morrer na droga, não vai morrer no alcoolismo. Eu profetizo restauração, libertação, uma nova história pelo poder e autoridade que há no Teu nome. Senhor, este casamento que está em crise, esta mulher que tem clamado todos os dias pela restauração conjugal, que tem lutado pela sua família, que tem perseverado, e muitas das vezes só ouvem palavras que machucam, que ferem, que humilham. Meu Deus e Pai, eu profetizo a vitória nesta casa, nesta família. Senhor, renova as forças deste homem que está fraco, se arrastando na fé. Dá vitória, meu Deus, traz ânimo, graça, vigor o desejo de buscar a Tua presença, a Tua face. Senhor, eu ministro a Tua bênção agora sobre este lar, sobre esta família, esta jovem, meu Deus, que saiu dos Teus caminhos, esta jovem, ó Pai, que está frequentando lugares onde espíritos malignos torturam, escravizam a mente humana, tenta escravizar a vida de pessoas, levando para o fundo do poço, para a escravidão espiritual. Meu Deus, eu declaro, eu profetizo a libertação na vida desta jovem agora, na vida desta mulher agora, na vida deste homem agora, que venha a libertação, que todo o mal caia por terra agora, que todas as obras malignas sejam desfeitas agora, que todo o embaraço caia por terra, pelo poder e autoridade que há no nome do Deus da Bíblia, é o que nós profetizamos agora, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e eu aguardo você amanhã neste mesmo horário, na sexta noite da poderosa campanha, vinde a mim, e eu vos aliviarei, a meia-noite em ponto. Que Deus lhe abençoe, tenha uma boa noite de sono e paz, na presença do Deus da Bíblia, em o nome do Senhor Jesus, um feliz ano novo a todos, de uma forma toda especial e gloriosa. Não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é a vitória.